E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Você fala russo ainda? Não, привет. Dá pra te mover a gavarik baruski? Ah, mas que isso! Ela xingou a gente muito. Ela mandou a gente pra casa do caralho, certeza. Certeza, você respeita a gente, viu menina? É... Mano, que língua difícil, mano! Isso aí é alguma coisa que quando eu fui pra russo eu aprendi. Mirachá Vigledish. E o que que é? Eu acho que é... não sei. Não sei que tem algum russo aí. Comenta. Eu sei que é Mirachá Vigledish. Você estudou? Esparciba era obrigado. Isso mais alto. E, mano... O que que você falou pra mim? Privet é oi. Oi. Quem é isso? Da Apatimu, eu acho que é por quê. Vagavarik baruski, por que que você tá falando russo? Por que que eu tô falando russo? É. Não sei, mano. Mas... Caralho, é muito difícil. É muito difícil. Mas o português é muito difícil também. Eu sempre bato nessa tecla. É, cara, mas o russo pra gente é muito estranho, é muito diferente. Olha o jeito que ela falou. Muito diferente mesmo. Porque às vezes a gente tá acostumado a ouvir o inglês e o espanhol, é? Mas foi difícil, tipo... Você teve que aprender... Como que foi pra você aprender? Tipo, você lia normal, você escutava? Você tinha que aprender pra poder... Trazer um lado brasileiro na fala sua? Como que era isso? É, a professora me ensinava umas coisas de russo, tipo umas palavras, assim, porque tinha umas frases que eu falava completamente em russo, mas era mais pra treinar um sotaque também de como falar o texto em português com o sotaque russo. Então ela me ajudava principalmente nisso. Ah, mas você fazia então uma gringa que tava aprendendo português, assim? É. Ela falava português, mas era com bastante sotaque da Rússia. E demorou quanto tempo essas gravações? Logo saiu? Como que foi? Ai, tem uma coisa muito linda, eu estreei na televisão no dia do meu aniversário... Ah, bom, de 18 anos. Porque eu não podia também antes, né? Tinha cenas de, tipo, sexo e tal, então eu não poderia... Fazer, né? Mas a gente teve a sorte de eu estrear exatamente no dia do meu aniversário de 18 anos. 11 do 11, não sei que ano, 2010. 2010? 2010? Se fosse 2011, ia ser maravilhoso. Por quê? 11 do 11, 2011. Mas eu nasci em 92, que 9 mais 2 dá 11. Isso que minha mãe fala. Mas é verdade, ela tá certa a matemática, 9 mais 2 dá 11. É, e vai se foder, não vem com matemática não, que eu não sei dessas porra. Não, eu também não. Não, obrigada, eu tô contigo. Quanto que é a raiz quadrada de 6? Vai se lascar, vai se lascar. Não é isso, eu só queria falar que você é o mais velho da mesa, mano. Eu sou. É? Eu sou, eu tenho 31 anos, vou fazer 32 com outro orgulho. Tô com... Bom, ciozinho já. Ele é de 90. Ih, mãe, me respeita, hein? Ou, descobri uma dor. Quando passa dos 30, você começa a descobrir umas coisas diferentes no seu corpo. Eu senti dor na canela, mano. Quem tem dor na canela? Cara, eu bebi três drinks ontem. Aí hoje eu vivi tipo umas quatro horas do meu dia. Eu falei assim, tô me enjoada, é, Marta? Você não tá de ressaca? Eu falei, caralho, mas quatro horas depois de ter acordado? Bate a ressaca? Eu falei, caralho, mas quatro horas depois de ter acordado?